Vamos lá, grande Adelino! Tudo bom? Adelino, mais uma vez, muito obrigada, cara. Que legal que quer ter você aqui. Tô muito feliz, pra quem não conhece o Adelino, eu vou apresentar primeiro do meu ponto de vista, depois você faça a sua apresentação aí, tá, Adelino? Mas a Adelino é uma pessoa extremamente generosa, um químico respeitadíssimo no meio aí do mundo dos cosméticos, grande pesquisador, mas principalmente é um cara muito bacana, muito generoso, que sempre compartilha muito. Enfim, Adelino, fica à vontade pra contar aí um pouquinho pro pessoal que não te conhece, que hoje a gente tá com bastante gente na live, né? Conta pra gente, por favor, aí como é que é o seu histórico. Não, legal, mas imagina, mas obrigado de novo, e assim, só pra te reforçar, já te falei isso várias vezes, a hora que você quiser, a gente agenda um horário, a gente combina, é sempre um prazer estar aqui, falando com você sobre temas técnicos, entre outras coisas, né? Mas assim, só pra o pessoal saber, bom, eu sou químico de formação, você já falou um pouco de tudo, passei por várias empresas, em vários segmentos de mercado, desde produto acabado, serviço, matéria-prima e fragrância, e hoje eu tô trabalhando mais com matéria-prima também, mas sempre em todas as passagens, de alguma forma ou de outra, o cabelo acabou sendo um tema recorrente. Então, sempre, de alguma forma, a vida profissional acaba me trazendo pra área de cabelo, né? Então, estamos aí. Não, você não foge do cabelo, Adelino, o cabelo não deixa você fugir. Pois é. Bom, então, hoje a história, né, o tema vai ser silicones, porque é raro a gente não ver silicone em formulação cosmética, né? Seja num produto pra cabelo, seja pra pele, maquiagem, só que aí a gente tem algumas visões que são distintas a respeito do uso ou não, né, do silicone. E, nas últimas conversas, né, durante essa semana, nós tivemos o silicone apareceu aí em praticamente todas elas. Então, eu pensei, poxa, quem seria muito bacana falar sobre silicone é um cara que trabalha com matéria-prima, Adelino Sam, né? Então, afinal, Adelino, explica pra gente, assim, lógico que tentando simplificar ao máximo, mas trazendo um ponto de vista químico, né? O que são os silicones, né? O que a gente tem de classe de silicone que o cabeleireiro precisa saber? Bom, silicone é uma classe de moléculas que é formada por silício, basicamente. Silício, basicamente, a gente pode pensar na areia, né, areia é óxido de silício. Então, o que a gente faz pra formar as moléculas de silicone é criar um polímero que é baseado no silício, né, no metal silício, e ele faz uma formação igual a um polímero orgânico. Em vez de ter carbono, ele vai ter silício. Então, é silício e oxigênio. Claro que ele pode ter algumas variações aí, contendo cadeias carbônicas, cadeias metílicas e radicais e crosslinks e tudo mais, mas, basicamente, a categoria de moléculas silicones que a gente tá falando hoje são moléculas que são a base de silício e oxigênio. Basicamente é isso. Legal. E por que que ele é tão presente? Por que que ele tá tão, assim, no dia a dia da cosmetologia? O que que esse cara tem de especial? É, então, ele surgiu principalmente na década de 70 e descobriu-se que algumas categorias dessas moléculas, eles promovem um aspecto sensorial bastante interessante, que isso principalmente é utilizado na indústria cosmética. Não só em cabelo, né, que é o tema de hoje, mas também em pele, em outros aspectos também dentro do mundo cosmético. E ele é bastante utilizado por vários aspectos. Então, assim, ele tem um sensorial, um toque que a gente chama, inconfundível. Então, ele é um aspecto sedoso, ele é um aspecto que ele melhora o condicionamento, que ele dá uma lubricidade, que ele, normalmente, você não tem um efeito cumulativo. Então, o sensorial mesmo na pele também é bastante adequado e é bastante agradável pelos consumidores, que isso é difícil você reproduzir com outros produtos, por exemplo, que seria a substituição mais natural, seriam os óleos vegetais. Mas é difícil você pegar um óleo vegetal e ter o mesmo tipo de sensorial ou lubricidade que você tem com o silicone. Bacana. E é interessante que você mencionou, né, essa... Do efeito dele, né, do fato dele, do sensorial ser muito... Fica muito leve, né, a gente percebe isso. E que, até ontem, fazendo um ganchinho ali do que a... A gente tava falando do... Da técnica no-poo e low-poo, né, então tem... A gente sabe que... Tem... Acho que... A gente veio na infância, pelo menos na minha infância, a gente via aquele silicone pesadão, aquela coisa grudenta. E hoje, né, o que a gente percebe é que não é bem assim, né? Então, a gente tem... Eu acho que a gente acaba tendo, no mundo do cabelo ainda, uma visão meio antiga do silicone, mas a gente tá usando muito ainda. A gente percebe que teve uma mudança, os cosméticos, eles têm um toque diferente agora, né? Então, enfim, o que eu queria saber de você, assim, além do sensorial, né, tem esse benefício dele ficar... Ele não ter, vamos dizer assim, não ficar tão aderido, ele ser facilmente removido no cabelo? Então, como é que funciona a nível de outros benefícios, Adelino? É, o silicone, assim, quando a gente fala do mundo do cabelo, quando a gente fala de silicone, muita gente, principalmente nos profissionais de salão, eles entendem como silicone como aquele reparador de pontas, né, que é o reparador à base de silicone. E quando a gente fala de silicone, quimicamente, é uma classe de moléculas, como eu disse no começo, que envolvem vários tipos de substâncias. Quando a gente trabalha com silicone dentro de matéria-prima, ele não é um tipo. Os principais tipos, eles são os silicone fluidos, que a gente chama, normalmente são os silicone que a gente chama de cíclicos, que são ciclometricones, essa é a grande classe, e aí eles são classificados comumente como D4, D5, D6. E isso, o D4 são 4 átomos de silício, D5 são 5, D6 são 6 átomos. Então, esses são os silicones voláteis, que são os fluidos, que são os cíclicos. Depois tem os silicones que são de cadeia linear, que eles podem ter viscosidades, desde viscosidade próxima da água, até viscosidades mais espessas, digamos assim. E aí tem o que a gente chama de dimoticonols, ou silanols, que são já derivados que contêm ligações OH. Então, eles podem fazer pontos de hidrogênio, então ele tem um pouco mais de interação entre as moléculas e podem formar produtos de maior viscosidade. Tem alguns derivados, que são também o que a gente chama de quaternários, derivados de silicone, e também os elastômeros. Os quaternários, assim como os agentes condicionantes, eles têm uma carga positiva. E é essa carga positiva nos agentes condicionantes, acho que a gente comentou brevemente isso no chat passado, é essa carga positiva que promove a adesão dos agentes condicionantes no cabelo. E é o mesmo raciocínio sério para o silicone. Os quaternários de silicone, eles vão se aderir maior ao cabelo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, falar, tem silicones que se aderem mais, que se aderem menos. Então, normalmente, esses silicones que são quaternários, eles vão se aderir mais ao cabelo. E, normalmente, os cabelos danificados têm maior necessidade desses agentes condicionantes. Então, hoje, você tem uma classe grande de moléculas derivadas de silicone, que servem para vários aspectos. Os voláteis, normalmente, eles vão dar um sensorial imediato, só que ele não vai dar o tratamento, ou o sensorial, quando o cabelo está mais danificado. Aí você vai precisar usar um quaternário, ou o que a gente chama de amodimeticone, que é um derivado amínico do adimeticone, que ele vai ter essa capacidade de adesão do cabelo. Isso, e uma capacidade de maior tratamento, ou maior adesão, isso, condicionamento do cabelo. Então, ele vai ter uma capacidade menor para você sair, ou ser retirado durante o processo de lavagem, porque o cabelo precisa desse condicionamento. Então, assim, falar o silicone sai, não sai, inclusive, esse eu vi que é um dos temas que muita gente fala, que silicone, ele não sai, e existem os silicones bons e os silicones ruins. Na verdade, isso não existe, né, o que é bom, o que é ruim, porque, na verdade, assim, depende de como você escolhe qual é o silicone adequado para cada tipo de cabelo, ou qual é a necessidade de cabelo. Eu percebo, assim, que existe realmente, é normal, né, do ser humano, a gente classificar como bom ou ruim, né, a gente acaba tendo essa coisa binária, né. Até o tema é porque, justamente, é o que é latente, né, ah, é mocinho ou é vilão, né, então a gente sabe que todo mundo é um pouquinho mocinho, todo mundo é um pouquinho vilão, mas que, na verdade, o que a gente tem que entender é, como você falou, a adequação de cada classe de silicone para cada tipo de cosmético e para cada tipo de cabelo. Eu lembro de, foi, acho que em 2015, acho que foi em 2015 que eu estava no congresso da BC, estava até com a Carol, que entrou agora há pouco, né, beijo Carol. E eu lembro de assistir uma palestra sobre silicones, né, de uma das, acho que a maior fornecedora de silicone, e eles estavam falando, fazendo um estudo da, que era de silicone específico para cabelos coloridos e finos. Então, eu achei assim, falei, caramba, é tão específico assim, cara? Então, eu fiquei encantada, porque, ou seja, é isso que você acabou de aplicar, explicar. Tem a questão da aderência, tem a questão também do sensorial, se você, por exemplo, dependendo do tipo de fio de cabelo, né, estava também comentando com a Cinha, cabelos mais ondulados, eles tendem a ficar muito mais lisos, eles desmontam, né, com o uso dos silicones. Aí, se o objetivo for da pessoa de deixar o cabelo mais liso, que mal que tem, né? Ele vai estar lá cumprindo o papel dele, né, de melhorar a penteabilidade, de deixar esse cabelo mais liso mesmo, né? E, Adelino, bom, a gente entendeu, então, que existem várias possibilidades aí, vários benefícios do silicone, mas você percebe que existe, de alguma forma, algum risco, alguma exceção? Que momento que ele não é indicado? A Lorena está perguntando, siliconas e um protetor térmico. Então, tem silicone que também tem função de proteção térmica também, né? É, então, assim, quando a gente fala, na sua pergunta, com relação à segurança, né, digamos assim, de silicone, ou se tem algum problema polêmico com silicone, é assim, os silicones, de modo geral, eles são bastante seguros, são moléculas estáveis, eles não têm problema de formação de radicais, ou problema de gerar subprodutos. Estudos mais recentes, né, da comunidade europeia mostram que, principalmente, os silicones voláteis, os cíclicos, principalmente o D4, ele pode estar, então, assim, não está, ele pode estar conectado com alguns problemas com relação a efeito reprodutor. Ou seja, ele pode ter um efeito ruim, em termos de efeito de reprodução do ser humano com uso prolongado. Quando você fala de D5, que é o pentaciclociloxeno, ele é, você fala assim, ah, mas é o D4 que tem esse problema, mas o D5, ele tem resíduos do D4. Então, assim, tanto o D4, quanto o D5, quanto, inclusive, o D6, eles estão sob questionamento, e para evitar qualquer polêmica, muitas empresas já estão deixando de utilizar esses silicones voláteis por esse problema. É assim, não tem dados conclusivos, tá, para deixar bastante claro, mas existem alguns indícios que colocam em dúvida a respeito da segurança desses silicones. Fora isso, o Amodimeticone que eu comentei, que é o silicone normalmente utilizado para tratamento mais intenso, né, condicionamento mais intenso, porque ele é quaternizado, ele é seguro, tem todos os órgãos mundiais, Canadá, Estados Unidos, Europa, dizem que esse silicone é seguro para a saúde, mas ele tem suspeitas com relação a problemas de efeitos cumulativos ambientais. Então, ou seja, quando você pensa no ciclo de vida do produto, depois que você utiliza, obviamente, isso vai, sei lá, para o esgoto, vai para o ralo, e isso depois vai ser descartado, provavelmente, no oceano, então isso pode ter algum problema relacionado com a vida marinha e efeito cumulativo. Mas também são suspeitas, não tem indícios concretos, mas por precaução, também, algumas regiões estão colocando alguns alertas para os fabricantes com relação a isso. Então, assim, em suma, o silicone é seguro, ele te dá performance, se é uma molécula estável, tem alguns indícios polêmicos, que são a favor, alguns estudos são contra, mas várias empresas, por precaução, estão resolvendo eliminar essas moléculas das suas formulações. Legal, nossa! Desculpa, teve uma pergunta até anterior, perguntando, falando sobre, eu vou falar da estabilidade até na aplicação térmica, mas teve uma pergunta anterior falando até da biodegradabilidade. Normalmente, assim, tem estudos que mostram que eles são prontamente biodegradáveis, mas, por exemplo, esse estudo do Amodimed Cone diz que eles têm efeito cumulativo. Então, depende muito da molécula que você trabalha. Normalmente, os quaternários, ou os quaternizados, as moléculas quaternizadas, de modo geral, eles não são biodegradáveis. Então, isso depende muito do tipo de molécula de silicone que você pode estar trabalhando. Então, não dá para generalizar todos os silicones só assim, ou todos os silicones só assado. Sobre a proteção térmica, realmente, alguns silicones são protetores térmicos, principalmente se você trabalha com as resinas ou alguns tipos de Amodimed Cone pode ter essa característica, por quê? Eles são de alta viscosidade, eles vão formar um filme sobre a superfície do cabelo e, com a temperatura, ele vai fundir e vai formar um filme mais fluido e homogêneo, que aí ele vai proteger o cabelo, ou seja, ele vai fundir, o filme vai fundir, o silicone vai fundir e vai proteger o calor sendo um agente de sacrifício, se fundindo e não deixando o cabelo transmitir esse tipo de calor. Então, alguns tipos de silicone têm essa característica, sim. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, Adelino, que é para tratamento da haste, como escolher os voláteis e não voláteis? É, o volátil, ele dá muito mais um aspecto sensorial imediato, ou seja, principalmente um efeito condicionante imediato, pode ser, principalmente, pode ser úmido, mas pode ser seco, mas só para vocês terem uma ideia de volatilidade, eu levantei o dado aqui de calor de vaporização, só para quem não sabe, calor de vaporização é a quantidade de energia ou de calor que você precisa colocar numa substância para ele evaporar. A água precisa de 539 calorias por grama de água, o etanol, 210, e o ciclometicone adequado, por exemplo, 31. Então, ou seja, ele quase não precisa de energia ou calor para se ele evaporar, ele evapora muito rápido, então isso significa que ele vai ficar pouco em qualquer superfície, seja na pele, seja no cabelo. É claro que isso vai depender um pouco também com relação à formulação de forma geral, porque ele tem outras interações aí dentro da sua fórmula. Então, assim, se você está buscando um condicionamento leve, ou somente sensorial, tentando falar um pouco sobre, assim, ah, vou melhorar um pouco a condição, o cabelo é íntegro, ele não tem muita danificação, silicones voláteis normalmente tem um bom aspecto com relação a isso, mas é claro, sua formulação não vai trabalhar só com silicone volátil, vai trabalhar com outros agentes condicionantes. Agora, se você precisa de um tratamento mais intenso, cabelo descolorido, danificado, então, se você trabalhar com classes mais quaternizadas, amo de meticone, ou a gente fala de tensoativos de meticone, que são os derivados de PEG de meticone, polietilenoglicol de meticone, que são os derivados esterificados de silicone, essas duas alternativas podem ser interessantes para cabelos com necessidade de maior tratamento. Perfeito, legal. Adelina, tem mais uma pergunta aqui que eu vi. Tá, e se conseguimos ver na fórmula que é fornecida no frasco para o consumidor final? Consegue, consegue. Você consegue ver pelo ink name, pelo nome químico, você consegue ver que tipo de silicone que é, mas só tomando um cuidado, porque o nome químico em formulação, normalmente você tem um nome genérico. Então, se você for trabalhar, por exemplo, o de meticone, ele tem várias classes de meticone, várias viscosidades, várias concentrações. Então, é assim, ele vai te dizer o tipo de substância que tem, mas ele não vai te dizer exatamente qual a versão daquela substância que você está utilizando. Então, precisa ter um pouco o cuidado na interpretação de rotulagem. Tá, mas a gente sabe então que existe esse código, essa nomenclatura que está lá no rótulo, mas não necessariamente a gente vai saber, é como se a gente olhasse a receita do bolo, ah, tem farinha, mas a gente não sabe que tipo de farinha que é, então a gente sabe o papel que cumpre ali na história, mas não necessariamente quanto que é ou de que qualidade que é aquilo. Aí, eu acho que vai também da pessoa conhecer a proposta da empresa, e eu acho que também testar. Tanto que uma das coisas, um dos trabalhos que a gente acabou fazendo junto é essa de teste de produto, que foi muito interessante, é muito enriquecedor ainda para mim, porque tem horas que você vai perceber que por mais que a proposta do produto seja, por exemplo, para cabelo, uma proposta de produto mais hidratante, às vezes a performance no cabelo não é tão boa, porque aquele cabelo já está tão sobrecarregado, ele já está tão saturado de produto, que ele realmente não responde, responde tão bem quanto você acha que responderia, e do outro lado que você usa um produto mais simples, você resolve o problema do cabelo. Então, é uma questão meio complicada, porque a gente está de frente para o produto, mas tem um monte de outras coisas não ditas, tem um monte de outras coisas que a gente precisa, muitas vezes, só testando para entender bem. Pode falar, Adelino. É, não, até assim, pegando o seu gancho aí, realmente esse projeto que a gente fez no passado, até para o pessoal entender, que você avaliou dois sistemas, na verdade foram duas linhas de produtos aí, que a gente elaborou na época, um era mais condicionante, um era menos condicionante, e até para ver a percepção sensorial do profissional, que era você no caso. E é bem bacana, porque o que você fala é verdade, cada pessoa tem uma história a respeito do seu cabelo. Então, a história, assim, quer dizer, em todos os aspectos, cada um tem o seu tipo de couro cabeludo, como essa oleosidade compromete, ou influencia no aspecto do cabelo, qual o tipo de danificação que a pessoa tem, qual o tipo de exposição ao meio ambiente que ela tem, que tipo de produto que ela usa, tudo isso influencia no aspecto do cabelo. Por isso que cada pessoa, por mais que você tenha algumas classificações, cada pessoa tem o seu tipo de cabelo. Exatamente. E, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Sua dissertação sobre fotoproteção, a radiação no cabelo, o silicone junto a um protetor solar, é eficaz? É uma boa pergunta. E, assim, o silicone, ele não tem qualquer função na proteção solar, ou proteção contra a radiação ultravioleta, ou proteção solar. Então, é assim, ela não vai ter nenhuma influência com relação a isso. Para isso, você vai precisar utilizar ou um filtro quaternizado, que existe no mercado, ou outros recursos, para você diminuir a influência da radiação solar. E, como o segundo aspecto, onde o silicone pode ajudar, é muito mais como um aspecto assim, ah, como eu posso melhorar a aparência? Como eu posso melhorar o aspecto físico, sensorial? Lembrando que o silicone, ele não trata o cabelo. tratar no sentido de, realmente, ele ter uma penetração profunda na região do córtex, melhorar a estrutura, ele não tem essa função. Ele vai ter muito mais uma função superficial, formação de filme, e achar lá nos aspectos, né, de aparência, ou aspectos sensoriais superficiais, é isso que ele vai ajudar. É porque ele não necessariamente faz parte da composição do cabelo. Ele entra ali para se aderir, para fazer, é como se fosse uma maquiagem, né, ali acaba sendo, ali algo que a gente vai melhorar. Eu até citei o exemplo, na live passada, eu citei o exemplo de uma situação de cabelo fino, de uma criança que estava, o cabelo estava sendo, estava sofrendo danos por atrito. Então, eu sugeri o uso do silicone para o efeito de um filme protetor, para, então, que a cutícula do cabelo não sofresse tanto. E isso, de fato, né, depois, quando essa criança voltou, a gente percebeu melhora no cabelo dela, por conta desse hábito de usar o silicone, uma gotinha de silicone, antes de fazer a atividade física, né. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu vi algumas perguntas sobre fonte, né. Isso. Na verdade, assim, tem fonte confiável, tem algumas. Infelizmente, a maioria das fontes confiáveis em português, elas não são, elas não são completas. Eu fiz, eu tentei fazer uma busca antes dessa live, para até sugerir alguma coisa, mas eu não achei nada. Um livro, que eu posso sugerir para vocês, depois eu posso até mandar para você o nome, exatamente, chama Silicones for Personal Care. É de um autor chamado Anthony Lennick, que ele trabalhou bastante com silicones a vida toda. E essa é uma editora que é a Alluret, que é uma editora bem conhecida para o meio cosmético. Então, ele tem um livro bem completo, que fala sobre os tipos de molécula, como você obtém, quais são as características. Eu acho que faltam um pouco informações sobre aplicação, mas eu acho que, pelo menos assim, para você entender silicone, como é que ela funciona, quais são as funções delas, eu acho que é uma fonte legal. Uma outra fonte que pode ser interessante para o pessoal, com relação a aspectos de segurança, aspectos polêmicos, é realmente entrar no site da SCCP, que é a comunidade científica da comunidade europeia, que faz avaliação de toxicidade de produtos. Então, isso é uma fonte interessante, e outra fonte também é a própria FDA nos Estados Unidos, que são órgãos sérios que avaliam a segurança de produto, então eles têm realmente estudos bastante robustos aí a respeito. Legal. Deixa eu ver aqui quem mais... Mais uma perguntite aqui. Silicones podem interferir na descoloração? Pode. Não só silicone, mas assim, eu vou trazer uma experiência da vida passada, da vida passada que eu digo assim, numa experiência profissional anterior, eu trabalhava com fragrância, e até a fragrância influencia no processo de coloração e descoloração. Então, isso é bem interessante, porque quando você faz o processo de descoloração, você está normalmente utilizando peróxido de hidrogênio, está fazendo o processo de descoloração, e quando você está fazendo a coloração, você está usando para emitir o propanol e outros agentes para fazer a polinização dentro do cabelo. Então, qualquer coisa que você coloque além disso, ele vai influenciar. Essa influência pode ser maior, menor, e esse é o desafio. Esse é muito difícil de definir. Define assim, porque depende também do tipo de cabelo, do histórico, já tem uma descoloração, se não tem descoloração, qual a cor inicial, qual o tom da cor final que você quer chegar. Então, tem vários fatores que influenciam nisso. Mas sim, a presença de silicones pode influenciar no processo. Mas você pode ver que, normalmente, quando você tem um produto comercial descolorante ou colorante, você não vai ver silicones na mistura colorante ou descolorante. Você vai ver a mistura no tratamento pós. Então, é justamente para poder fazer o tratamento com relação ao cabelo, e aí, normalmente, você está trabalhando com agentes condicionantes mais foros ou intensos. Se a gente parar para pensar, tudo que vai formar, de alguma forma, se aderir à fibra e formar uma barreira, vai reduzir o poder de corrosão, que a descoloração acaba sendo corrosiva. Então, ele vai reduzir essa força. Parte daquela força vai ser consumida se tiver alguma barreira no fio. Então, até, às vezes, pode ser interessante fazer a proteção, então, pré-descoloração de uma ponta muito porosa, com silicone, com o intuito de reduzir a agressividade desse produto no fio. E aí, você levantou um ponto bem interessante, porque, por exemplo, do ponto de vista químico, e aí, eu queria muito ouvir o seu lado, do ponto de vista prático, é porque, assim, do ponto de vista químico, o que você diz está certo. Só que, quando você aplica no cabelo, principalmente no cabelo de pessoas, você não faz em laboratório, em mechas, é difícil você controlar que você aplicou homogeneamente no trecho danificado que você precisa proteger em todos os fios de cabelo. Então, você não vai ter uma resposta homogênea. Então, esse é um desafio grande que existe. Eu não sei como é que funciona na prática, a sua experiência com relação a isso. É, quando eu percebo que o cabelo está muito... Está muito, não. Ele tem algum dano, né? Porque se tiver muito, não é melhor nem fazer. Eu faço a aplicação, né? Eu sempre falo que também depende muito do jeito que a gente vai aplicar o produto. Eu brinco que a gente tem que ir salpicando. Então, a gente aplica, põe um pump, dois pumps na mão, esfrega bem e vai passando, esfregando sem depositar de uma vez. Então, se a galera pegar o produto e fizer assim, na mesh e já trazer, aí eu acho muito difícil ter uma aplicação uniforme. Então, eu costumo aplicar na palma da mão, espalhar bem e onde tem menos cabelo, eu vou lá dar uma passadinha de mão mais leve e depois vir fazendo enluvamento. Então, assim, do meu ponto de vista, né? De aplicação de qualquer produto, vai depender muito dessa primeira distribuição e ainda assim, depois, fazer o enluvamento que é pra gente garantir que a gente vai ter uma homogeneidade do produto, né? Então, acho que... Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? É, legal. Respondeu, com certeza. Até porque, no final das contas, o que importa mais é a prática. É, legal juntar os dois mundos, né, Delino? Faz uma pesquisinha aqui, testa lá, volta, tem um feedback, volta lá. Ó, mandando mais uma pergunta, tá? Tá bombando aqui os comentários. Pra afronegroide, qual você indica dos que você falou ou não interfere dos que você já citou? Então, depende. Também, assim, quando eu falo de cabelo afro, a gente tem classificações diferentes em termos de morfologia do cabelo afro, né? Então, pode ser o cabelo um pouco levemente ondulado até o cabelo totalmente crespo. Além disso, tem que ver toda a questão do histórico do tratamento desse cabelo, se ele tem verificações prévias ou não, hábitos de uso, como é o couro cabeludo. Então, assim, isso é uma parte muito importante, né, de um profissional de salão, principalmente um tricologista, fazer toda essa avaliação e esse diagnóstico. A partir daí, sim, você realmente adequar os produtos que contenham ou não esses produtos, esses silicones. Mas eu diria, né, pra ficar mais fácil pra vocês, os fluidos ou os voláteis, deixar isso pra tratamentos mais leves, os que têm condicionamento médio, né, que são os dimeticone, deixar pra tratamentos medianos, e aí os amodimeticones ou aqueles quaternizados, deixar pra tratamentos mais intensos. Essa seria uma regra geral. Só que é difícil, mesmo eu falando isso, é difícil pro pessoal seguir, porque os produtos não são só a base disso, eles têm outras substâncias dentro dos seus produtos. Então, é muito importante vocês conhecerem muito bem os produtos, o que são as outras substâncias que vão dentro, se realmente faz sentido ou não faz sentido. Então, isso, apesar de eu ter falado tudo isso, no final das contas, parece que eu tô falando assim, ah, não serve pra nada, depende do seu dia a dia. Mas, assim, é um pouco isso, né, você precisa ver o que tem na formulação e entender se realmente aquela carga de agente condicionante ou agente de tratamento, ele vai ser adequado pra aquele tipo de cabelo. É, a mesma coisa dele, quando alguém me pergunta assim, ah, mas eu fiz tal procedimento, usei tal produto, é bom? Assim, é difícil saber, porque eu não sei o que tinha na formulação, né, qual que era a combinação, não dá pra saber exatamente qual que era a proporção. Então, o que acaba acontecendo é aquela coisa bem socrática mesmo. Só sei que nada sei, porque a gente está estudando, a gente vai, entende que a gente tem essa classe importante de ingredientes cosméticos, que são os silicones, mas que, na verdade, a gente também precisa estudar os tensoativos, que a gente também precisa estudar outros ativos, que, dependendo de qual que vai ser essa base cosmética, vai influenciar no peso, né, desse produto no cabelo. Então, realmente, são muitas as variáveis, mas, de qualquer forma, eu sempre falo que, do meu ponto de vista, né, como a gente está falando pra cabeleireiro, cabeleireiro tem que sempre buscar o entendimento sobre tricologia, sobre cosmetologia, e ter uma técnica bacana, né, ele tem que, na hora, no dia a dia, se possível, aprender com quem já, com quem observa processos, né, Adelina, isso é uma coisa que também a gente conversava bastante, você tem que estar fazendo lá, e tentando fazer a mesma quantidade de vezes, e mudar uma coisa, uma variável por vez, aí você olha, vê se deu certo, vê se não deu certo, né, e aí você sabe onde mudar de novo, né, então, eu acho que é interessante essa, essa nossa conversa, porque se você está no mundo da pesquisa, eu estou aqui no dia a dia do salão, mas, ao mesmo tempo, tem que ter convergência disso tudo, né. Com certeza. A Sharon aqui fez um pedido, ó, não quero sair do tema da live, mas seria possível uma palavrinha sobre o 18-meia? Essa pergunta vem em todas as lives que eu participo, né, não sei, acho que eu tenho vacina com o 18-meia, mas tudo bem, não tem problema, eu falo. É, o 18-meia, pra quem não sabe, é o ácido 18-metilico-ozanoico, ele é o componente principal do cimento intercelular, pra quem não sabe, o cimento intercelular, ele é o cimento que, basicamente, mantém unidas as células do cabelo, então, as células externas, que são as cutículas, as células do córtex, que são as células internas, e as cutículas com córtex. Então, assim, o 18-meia, ele é um lipídio, que é um ácido graxo, que ele está presente, e ele, você perde ele em qualquer tipo de maneabilidade do cabelo, seja pro tratamento físico, ou seja, pentear, escovar, e coisa do tipo, seja pro tratamento químico, até o efeito de shampoo, se você lavar com muita frequência, você vai acabar removendo ele com um tenso ativo. Então, o 18-meia é um componente importante pra manter a integridade, existem substâncias ou matérias-primas disponíveis no mercado que tem derivados de 18-meia e 18-meia, que você pode comprar no mercado, e tem algumas formulações de produtos cosméticos que ele tenta repor um pouco isso. Então, essa é um pouco a ideia do 18-meia. Se a pessoa tiver alguma pergunta específica, eu posso responder também. É que, normalmente, no rótulo, não vem 18-meia escrito, né? Isso. Normalmente, qual que é o ingrediente mesmo? É, então, é... Normalmente, é... Não, o clorice de berretrimônio, na verdade, não tem nada a ver com 18-meia. É, que isso é um agente condicionante, é um quaternizado. Mas, quando a gente fala de 18-meia, normalmente, deveria... Depende um pouco de como a empresa que produziu esse derivado do 18-meia, ela registrou o nome químico. Então, depende um pouco disso. Ah, entendi. Tá. É, então, fica um pouco difícil, o Sharon, identificar isso, por conta de que... Então, seria assim, parte da estrutura do ingrediente cosmético seria parecido com o 18-meia, mas não necessariamente o 18-meia. É isso que eu entendi? É, isso, isso, isso. Isso. Porque tem produtos que têm 18-meia e tem produtos que têm derivados do 18-meia. Então, depende um pouco como ele está descrito. Eu posso até dar uma checada nisso. Enquanto você está falando, eu estou até dando uma checada aqui. Legal. Bom, eu acredito, assim, que dentro do tema, né, a gente... Para quem não entrou no começo da live, só para resumir aqui, na verdade, na verdade, o nosso anseio é em classificação de bom ou ruim, vilão ou mocinho, mas, na verdade, silicone é uma classe muito grande cujas... cujas, vamos dizer assim, as classes, elas têm funções distintas, né? Então, a gente tem que entender mais, de uma forma geral, as classes dos silicones e a adequação para cada situação, para cada tipo de cabelo. Então, isso... Isso, né, a gente está fazendo essa live, mas a ideia é essa. Não tem nem vilão, não tem mocinho. A gente tem, sim, formulações que têm outros, inclusive, outros ingredientes que o silicone não vai ser 100% mandatório na formulação, né? Porque a gente pode ter a ação também de outros ingredientes aí que podem aumentar ou diminuir peso, aumentar ou diminuir penteabilidade, aumentar ou diminuir poder de tratamento. Porque o silicone, por si só, não é um tratamento por ele não fazer parte da estrutura natural do cabelo, né? Resumir tudo do jeito... Está certinho, Adelino? Confere, confere. É isso aí. Bom, Adelino, qualquer coisa que você quiser complementar, vou pedir um favor aí para você. Você pode me mandar o complemento, as suas indicações, e eu passo para o pessoal no grupo do Telegram. Se você ainda não está no Telegram, vai para o Telegram, gente, porque o WhatsApp não dá para contar com o WhatsApp não, viu? Está russa a coisa no WhatsApp, né? A gente vê que está cada dia mais restrito e no Telegram a gente tem mais liberdade de comunicação. Lá tem o canal, a gente sempre está avisando sobre as novidades. E eu acho que é isso, Adelino. Legal. Bacana, né? Eu só queria falar, reforçar um ponto que você falou, né? Que eu falei no começo. Realmente, acho que é importante para o profissional do salão tomar um pouco de cuidado com o que eles leem, que eles escutam sobre ingredientes polêmicos, tá? Eu sei que silicone é um deles. Então, como você disse, o silicone não é um ingrediente que faz tudo sozinho. Ele está dentro de uma formulação e tem outros componentes dentro da fórmula que vão ajudar a fazer qualquer tipo de tratamento, cuidado, seja lá o que for. Procurem fontes confiáveis. Então, os silicones têm seu aspecto positivo, têm aspecto negativo. Então, só que o pessoal tome bastante cuidado aí com relação a isso. Só para responder uma pergunta, o que é que eu te respondo? Eu consegui a informação sobre o 18-6 aqui, ó. Ó, que rapidinho você, hein? É, então, eu estava carregando, mas a internet estava meio lenta. Mas, assim, alguns derivados, é um pouco o que você falou, é o berretrimônio metasulfato, que é uma mistura, na verdade, o berretrimônio metasulfato não é o 18-6, mas aí ele tem o C10-40 isoalquil amido propil etil de imônio etosulfato. Eu posso te mandar isso depois, escrito, e aí você pode compartilhar com o pessoal. E o 18-6, normalmente ele está classificado como C14-28 alquil ácido. Alquil ácido. Entendeu? Então, é isso aí. Beleza. Normalmente é o nome clínico. Adelino, vocês ficam à vontade para deixar o seu recado final aí, e, cara, muito grato. Não tenho nem o que falar. Não, legal. Não, acho que é só te agradecer de novo pelo convite, quando você quiser estou super à disposição, acho que é super bacana poder ter esse contato, e, quando vocês tiverem mais sugestões de tema, é só me chamar. Obrigada. É engraçado, né, que você fala que a gente tem que buscar fontes confiáveis, mas, às vezes, falta a tradução das fontes confiáveis, né, Adelino? Às vezes, a gente lê, você fala assim, Jesus, o que isso daqui está querendo falar? Adelino! Tem que chamar os amigos, né? Ah, isso aí, me liga. Isso aí. Então, é isso, gente. Obrigada pela participação de todos vocês.